Valeu Sassão, Nova Art Show, valeu Marquinhos, correria total Marquinhos, chega aí Marquinhos, chega aí Marquinhos Ó, eu quero que vocês vá te dar uma pra esse cara aqui ó, Marquinhos tá de boa, cara da hora É um dos caras aí que tá aí apresentando junto com a gente, Malaventos rejeição a todo mundo É uma missão 4, 3, 2, 1 Rejeição e a equipe Malaventos apresenta, Bom Dia das Maravilhas! Chegou o momento que você canta Ponte das Maravilhas é a nova sensação Eu adoro e me amarro, eu adoro e me amarro Esse é o Ponte das Maravilhas! 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 A cara que te amara, eu te dançando, eu te dançando, eu te dançando A esse rosto de metralha, eu tô dançando um jeito Fica de perna pro alto, cachorra gentil Pachorra gentil Pachorra gentil Pachorra gentil Pachorra gentil Pachorra gentil Música Música